Menina de tanta paz Mãe a mesma boca Te embalei tantas vezes Boneca pedindo um beijo Crescendo através dos meses Fruto do nosso desejo Mostrando o rumo de tudo Um fax de Amsterdã Cantando e fazendo soar Um sax a cada manhã Navegadora atirada De que mares tu vieste O amor surgindo do nada Artor de corpo celeste Te embalei tantas vezes Boneca pedindo um beijo Crescendo através dos meses Fruto do nosso desejo Mostrando o rumo de tudo Um fax de Amsterdã Cantando e fazendo soar Um sax a cada manhã Te vi num sonho, Luísa Desenhei o teu retrato Perfume doce na brisa Viria em 94 Mas desse amor desgarrado Das linhas das nossas mãos O sonho virou poema Luísa virou canção Navegadora atirada Navigadora atirada Te embalei Te embalei tantas vezes Boneca pedindo um beijo Crescendo através dos meses Crescendo através dos meses Fruto do nosso desejo Mostrando o rumo de tudo Um fax de Amsterdã Cantando e fazendo soar Um sax a cada manhã Te vi num sonho, Luísa Desenhei o teu retrato Perfume doce na brisa Viria em 94 Mas desse amor desgarrado Das linhas das nossas mãos O sonho virou poema Luísa virou poema Luísa virou canção Luísa virou canção Luísa, Luísa Desenhei o teu retrato Perfume doce na brisa Viria em 94 Mas desse amor desgarrado Das linhas das nossas mãos O sonho virou poema Luísa virou canção Louísa virou canção Tchau, tchau. Tchau, tchau.